Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Um, dois, três, caralho! Aí o grito de guerra do time do Cana, aqui na Arena Camarçari, cidade de Camarçari, da Bahia também, do Brasil. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luta da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde é maré do Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da vitória, alegria, para o futebol, arte, show maravilha, do povão de Camarçari, Arena Camarçari, cidade de Camarçari, Bahia, Brasil, 330 mil habitantes, uma pujante cidade de Camarçari, uma das melhores economias do estado da Bahia, com certeza. Já dizia o maior sábado da humanidade, o grego Aristóteles, democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol, futebol, um dos símbolos da democracia. Final de partida aqui na Arena Camarçari, empate entre Canaã e a equipe do Camarçariense. Um jogão de bola, duas excelentes equipes, futebol dos jovens, talentos, futuros craques do futebol da Bahia, também do Brasil, com certeza, divisão de Bahia da Bahia, bombando, 19 equipes disputando o Bairrão Sub-20, aqui no Grupo 1. Portanto, 19 equipes, proteção incrível de vários jogadores do estado da Bahia, também de fora, e com certeza, esse campeonato vai revelar muito, muito mais jogadores, verdadeiros talentos para o futebol da Bahia, também do Nordeste, do Brasil. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida, como ele aqui, canal Chiquitinha Maravilha, YouTube, blog, Twitter, Gamaliel Chagas, bombando, 2 milhões, 480 mil, média de 3.600 avisações, com 800 mil nos Estados Unidos, 220 mil na Alemanha, 110 mil na França, Rússia, Singapura, Suécia, também no continente americano, continente asiático, continente da América do Sul, todos os quatro cantos do planeta, cessando o bloco do Chiquitinha Maravilha, mais de 40 anos em prol do futebol da região, sem monetização, sem comerciais, sem grupos políticos, sem ideologias, a serviço do futebol da Bahia e também da região, galera. Até a próxima, torcedor da Bahia também, do Brasil. Despedi com aquela frase que eu criei, esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia. Essa também é a criação de Chiquitinha Maravilha. Já dizia o maior sábado da humanidade, o grego Aristóteles, democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol, futebol, um dos símbolos da democracia, galera do Brasil.